A trilha do Ayangava, ela tem, assim como em outras montanhas, ela tem uma boa utilidade, que é a de conhecermos amigos e amigas novos, né? E novas. No momento estou conhecendo o próximo mesmo? O Bruno. O Bruno. A Diana. A Diana. Bruno também. Bruno dois. O Murilo. E o Murilo, que hoje estão aqui, né? Curtindo uma segunda-feira o Ayangava, né? E são amigos novos que eu acabei conhecendo aqui. Assim como podemos encontrar amigos antigos, né? Que já faz tempo que a gente não vê, não vê, né? E então montanha é para isso, né? Também é um lugar onde você faz amigos novos e onde você aprende muitas coisas novas também. Inclusive caminhos novos, né? Porque a gente já se perdeu umas quatro, cinco vezes só hoje. É, na verdade, por enquanto vocês não estão perdidos. Tanto que já estão aqui e no caminho correto agora para o iate, né? Depois de muito sofrimento de suor, deu tudo certo. No Ayangava é mais difícil se perder, mas nunca é impossível, né? Ah, exato. Sempre é. Aqui, se perder, o problema é que você atrasa um pouquinho a sua volta, né? Mas, normalmente, o Ayangava aqui é um lugar bem aberto, bem marcado, né? Então, o que vai acontecer é você ir para a bora do campo de volta, né? Bem para o centro, tem que voltar para o iate. Ou subir o Ayangava de volta, por acidente, indo pelo Samambaia. E daí vai ter que fazer o trecho de volta. São apenas algumas intempéries. Mas aqui, dificilmente alguém se perde com gravidade aqui no Ayangava. Foi sorte a nossa encontrar, então, o Cebola da Montanha aí, galera. Curte e compartilhe o vídeo dele, viu? Isso, apareço lá no canal, lá, com prestigia, hein? Quero virar um youtuber bem famoso. Isso aí, Bruno. Até aí, boa volta para vocês, hein? Valeu, valeu. Uma pergunta, vocês são de Curitiba? De onde vocês são? Ah, de Pinhais. São meus vizinhos, vocês são de Piracuara. Eu sou de Piracuara, vocês são de Pinhais. Boa volta aí para vocês. Valeu. Até, até. Tchau, tchau. Tchau.